O menor faz piada da situação. A mulherzinha, 10 mil reais no bolso, e é bom demais, você tá doido. Ele tem 17 anos, mora na rua e assume ser usuário de drogas. O menor tentou assaltar essa mulher e foi violento com ela. A vítima ficou machucada. Me abordou, bateu de peito comigo e falou pra mim calar a boca que ele queria tudo que eu tinha. A mulher resistiu ao ataque do menor, mas ele acabou jogando ela no chão e passando por cima dela. Tentou agredi-la pelas costas, usando a faca. Nesse momento ela começou a gritar muito e acabou tendo a ajuda das pessoas que estavam no espetinho ao lado. Foi isso que salvou a vítima. Por muito pouco ele não te acertou. Pouquíssimo, pouquíssimo, porque já tinha pego a faca e já tava com a faca erguida. As pessoas que socorreram a mulher tentaram linchar o menor. A população viu no momento do roubo, da ação, e tentou fazer um linchamento nele. Aí foi chegado a viatura no lotal, conteve a situação, tirou o pessoal que tava em cima de lá. E foi realizada a busca do pessoal, foi encontrada a arma branca. E foi algemado e conduzido para a central de Florentes. O menor diz que estava roubando porque tem dívidas pra pagar. Tava devendo, né, Gil? Devendo o quê? Ué, o que você acha? Não sei, ué. Tu pergunta? Ué, lógico. Droga? É. E ele ainda afirma que prefere ficar apreendido. Tem um povo querendo matar minha cabeça aí, tá ligado? Não é bom não, hein? Você ficar preso vai ser melhor? É, ué, comendo, bebendo, tomando banho. E tira sarro, dizendo que é preciso ver o lado bom das coisas. Qual que é a parte boa? Vai, velho, chegando lá, é Depay que eu vou sentar flagrante? Eu vou pra central flagrante, depois de sentar flagrante eu vou lá Depay. Vai ter uma mamitex assim, ó. Ela não vai tá quente, vai tá gelada. Eu vou comer, velho.